Quer fazer um curso técnico para ter um futuro profissional? Não tem ideia de qual curso prestar? A Espotec é a maior feira de cursos técnicos aqui da região oeste. Ela acontece todo ano e tem como objetivo divulgar os 23 cursos oferecidos pela FIEB. Essa terceira edição, como você já viu, já é uma edição graças a Deus vitoriosa. Nós estamos colhendo o fruto do trabalho dos nossos alunos, dos nossos professores, o empenho, o entusiasmo. E ganhamos uma adesão fundamental, que é a do nosso prefeito Rubens Fudan. Ele está animadíssimo com tudo isso, vendo com um olhar muito benevolente, muito amigo, para tratar a FIEB como ela sempre mereceu e que sempre teve o carinho dele. Se a gente fosse tentar resumir essa questão da nossa profissão, seria justamente essa. Nós pensamos em materiais, em iluminação, em texturas, em cores. Tudo sempre visando o bem-estar da pessoa que vai morar, que vai habitar aquele lugar. A gente teve o intuito de expor os trabalhos dos alunos, mas nós queríamos trazer um pouco do conforto. A gente queria realmente mexer um pouco com as sensações de quem estivesse passando pelo nosso estande. O curso de enfermagem é dividido em uma parte teórica, em sala de aula. E a gente tem uma outra parte, que é uma parte mais prática. Ele consegue treinar essas técnicas antes de se dirigir até o hospital. O curso tem duração de um ano e meio. E eles saem preparados já para atuar no mercado de trabalho, de acordo com as técnicas que eles executam nos estágios. Nós trouxemos algumas atividades que a gente consegue realizar dentro da área hospitalar. Por exemplo, a ferição de pressão arterial. Nós também temos outras atribuições que são extra-hospitalares, como o índice de massa corpórea. E também trouxemos a parte que está relacionada com o conforto do paciente, que é a massagem dos pés, para garantir a experiência para quem está vindo do estande da enfermagem. Além dos 23 cursos, a Catum, o workshop, o teste vocacional. O teste vocacional, na verdade, foi uma demanda da FIEB em auxiliar os estudantes a fazer uma escolha profissional mais assertiva. Ele vai responder, em média, 50 perguntas, se vai durar 5 minutos, com 3 alternativas. Sim, não, talvez. E ao final disso, ele vai ter o resultado de 3 cursos que mais deram match, de 2013. Transcrição e Legendas Pedro Negri